Olá rapaziada, sejam bem-vindos a um vídeo no meu canal Então rapaziada, mano, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, rapaziada Porque é muito importante você se inscrever e deixar o likezão já de início Porque hoje eu vou fazer o react da música desses dois ídolos, rapaziada MC Bruninho e MC G15 A distância tá maltratando dois, tá ligado, rapaziada? Vou fazer essa reação com vocês aqui, vocês me pediram muito E rapaziada, quero agradecer a vocês que me ajudaram a completar a meta de 8K aqui no meu canal Uma meta muito porra, deixa a meta muito boa Que até o final do ano eu consigo pegar 10K, tenho muita fé, se Deus quiser Eu vou passar, rapaziada, eu tenho muita fé nisso E mano, eu vou fazer o react desses dois fenômenos Vamos ver como é que tá a voz deles, vamos ver se mudou Vamos ver como é que tá a situação do videoclipe, etc Rapaziada, fé em Deus, se inscreve no meu canal se você não for inscrito Rapaziada, me mandem um link lá no meu Instagram Para eu estar podendo fazer o react de qualquer música que você me mandar, rapaziada Fé em Deus, vamos com o react Tá difícil pra mim e eu não sei o que fazer Não responde mais, meu bebê O coração tá apertando No áudio que eu tô gravando Tô torcendo Pra você não me ignorar A relação tá no vermelho Igual a bateria do meu celular Eu tô sofrendo porque a gente não tá perto E que essa fase será só por um momento Sem você não aguento Sem você não aguento Eu tô sofrendo porque a gente não tá perto E que essa fase será só por um momento Sem você não aguento, sem você não aguento Tá difícil pra mim e eu não sei o que fazer Não responde mais meu oi, bebê O coração tá apertando, o áudio que eu tô gravando Tô torcendo pra você não me ignorar A relação tá no vermelho, igual a bateria do meu celular Eu tô sofrendo porque a gente não tá perto E que essa fase seja só por um momento Sem você não aguento, sem você não aguento Eu tô sofrendo porque a gente não tá perto E que essa fase seja só por um momento Sem você não aguento, sem você não aguento Eu tô sofrendo porque a gente não aguento, sem você não aguento Eu tô sofrendo porque a gente não aguento, sem você não aguento A G15, caralho, G15 é impressionante, tá ligado A voz G15 não muda, é a mesma, a mesma voz foda A mesma voz foda pra caralho Rapaziada, eu não tenho que falar, mano, esse vídeo é muito foda E rapaziada, mano, eu vou ser bem sincero a vocês Que a maioria das músicas que são românticas assim E põe esse beat, tá ligado É, viraliza muito rápido Porque esse beat chama muita tensão, tá ligado Aí põe várias, várias festas, bagulho Várias, bota esses, essa música em vários lugares, tá ligado Por causa, muitas das vezes por causa do beat, tá ligado Porque o beat é uma das melhores coisas que chama atenção do público, tá ligado Eu acho, na minha opinião, eu acho que é o beat, né rapaziada Não sei a opinião de vocês Mas é isso, mano, esse beat, na minha opinião, ficou muito foda Vídeo é muito foda, mano, muito bravo mesmo Gostei demais, não tenho o que falar, né mano Rapaziada, inscreve no meu canal se você não for inscrito Deixa o likezão Me mandem um link lá no meu Instagram pra eu tá podendo fazer o react De qualquer música que eu tô saindo aí, rapaziada Então é isso, mano, gostei demais Sem palavras, é isso Fé em Deus, até o próximo vídeo, fé